Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1824 de hoje, quinta-feira 22 de dezembro de 2011, começou o verão, é verdade, vamos às manchetes. Fraude no TCE, tem fantasma até, com salário de 12 mil reais. Listão tem carros, há álcool e gasolina e motos. IPVA cai até 50%, veja a tabelão com os novos valores. Visto a farra de voos de cabeça erguida, você vai saber a respeito do coronel Ian Isaac, de futebol de Jala Botânica. Na coluna de Léo Dias, sem salário, turma do pânico pode ir para a outra missura. Estas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber, desde o qual uma notícia, o site é fuxico e com uma notícia no propício de dois filhos, ponto arco. O Jornal André Amorim começa a vai. Estas e outras notícias do Jornal André Amorim já está lá, pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais, mais hidratação e proteção para peles ressecadas, mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. A Canoa do Índio O Índio, um português, um espanhol e um italiano estavam na mata. Então o Índio disse Cada um de vocês faça o que quiser. E se eu trouxer o que pedirem, vou fazer uma canoa com vocês. Então o espanhol pediu o computador de última geração. O Índio trouxe, matou o espanhol e fez dele uma canoa. Depois o italiano pediu um avião. O Índio trouxe, matou o espanhol e fez dele uma canoa. Então chegou a vez do português e ele disse Eu quero um garfo. E o Índio respondeu Mas um garfo é muito fácil. Então o Índio foi e trouxe um garfo. O português pegou o garfo, o furou todinho e disse Agora eu quero ver Tu fizeres uma canoa comigo. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Listão tem carros a álcool e gasolina, em óculos. IPVA cai até 50%. Veja o tabelão com os valores. Para a maioria dos veículos, no entanto, reduções de 5% em média. Há casos em que o imposto sobe 54%. O paramento será em qualquer banco. Detalhes nas páginas 6 e tabelão nas páginas 18 e 28 do seu Jornal O Dino. Coronel de Jornal Beltrame disse assim Visto a farra, levou de cabeça servida. Após passar 44 horas na cadeia, acusado de corrupção, Coronel de Jornal Beltrame cobra provas à polícia civil. Nunca cometi crime. Ainda assim, foi afastado do ordem do comando do batalhão de São Gonçalo. Jornal Beltrame disse assim Nunca recebi copina. Meus bens são todos comprovados. Na página 36 da Associação Economia, Prefeitura do Rio de Janeiro, Servidor deve ter reajuste de 5,7% no ano que vem. Na página 33 da Associação Economia, Aposentados do INSS podem ter aumento maior em 2012, diz o ministro. Nas páginas 4 e 5 do dia, Frausa do TCE tem fantasma, até com salário de 12 mil reais. Investigação Federal apura nomeações de 4 conselheiros do tribunal. Na página 14 da Associação Rio de Janeiro, IPTU do Rio fica mais caro, 6,56%. Confira o prazo para pagamento. Na página 42 da Associação Ataque, Ronaldinho no futebol argentino. River Plate sonha com o craque do Flamengo. Nas páginas 58 e 59 da Associação, na coluna de Geraldias, Dinheiro motivou briga entre ex-amigas, Ana Hickman e Cris Flores. Tanto que o marido da Ana Hickman não quer que a mulher, Ana Hickman, fale com Cris Flores. Na página 59, ainda na coluna de Léo Dias, sem salário, Turma do Pânico pode ir para outra emissora. Funcionais da Rede TV não recebem há dois meses. Dono do humorístico que fator é alto, pode romper contrato sem multa e mudar de canal. Livro 5 Padres, Histórias de Sexo, Corrupções, Gravidez e Violações. Argentina. Livro 5 Padres, Confissões Reveladoras, de Adriano Bittalhi, expõe os segredos do Cleo Católico. A editora cordobesa Raiz de Deus acaba de publicar 5 Padres, Confissões Reveladoras. A editora cordobesa Raiz de Deus acaba de publicar 5 Padres, Confissões Reveladoras, contra segredos de membros do Cleo Católico, intimidade de suas épocas de seminário, como vive a sexualidade de quem aspiram a ser sacerdotes, as repressões das autoridades eclesiásticas, os sistemas com os que se financiam a instituição religiosa e uma série de histórias pessoais de padres e de alguns que deixaram de ser. No diálogo com a imprensa, o autor Adriano Bittalhi contou que a ideia de fazer o livro surgiu entre um grupo de ex-sacerdotes e padres que estão ativos, mas que pensam de maneira crítica da Igreja Católica. A coautora do livro inclui ex-padres Nicolás Alessio, Elvio Alberione, Horacio Fabregas e Lúcio Olmos, que pouco a pouco lhe surgiu a ideia de contar suas experiências com padres católicos em um livro. As histórias tratam dos encontros sexuais proibidos que os padres têm, das mulheres que engravidaram e como depois da Correia Católica se encarrega de transferi-los e desaparecer os processos contra eles e pagar os honorares de alimentos que exige a lei. Também há capítulos de amor e de poemas eróticos. Uma história em geral, ou em especial, conta de uma freira que corrompia os seminaristas dizendo que ela era virgem e que os beijaram em seu nome. Tudo isso se lê em Focoblanco. Vitale insiste que a igreja não entende o que o erotismo é padre do equilíbrio da biologia. Por isso sempre tenta tirar-lhe o sexo ao servo de Deus. Mas isto oculta também a vida da mulher. Com o celibato que faz que se a evite que se atome como um problema. Para mim, o que diz a Vitale não é mais do que uma simples desculpa. Os padres católicos são violadores, são pedófilos, são homossexuais, são delinquentes e não há nada que os possa desculpar. Na verdade, são alguns padres, né gente? Mas pode ser que mais casos, mais casos venham à tona, né? Como já está acontecendo ultimamente, né? Por exemplo, ontem no SBT Repórter, na verdade, conexão repórter com Alberto Cadrini, foi exibida uma reprise de uma reportagem que aconteceu no ano passado a respeito, ou comparando com algumas coisas com algumas coisas da matéria do ano passado, a respeito do... de um padre pedófilo bem idoso, né? Lá em Arapiraca, Alagoas, né? E de outros caras que participaram junto com ele e dos coroinhos que fizeram sexo com o padre, né? Aí os casos da Igreja Católica foram condenados, né? E os coroinhos se sentiram livres, se sentiram mais à vontade para falar e até para mostrar os rostos. Aliás, o programa Conexão Repórter é comandado pelo Roberto Cabrini, né? E vai ao ar toda quarta-feira, lá assim pelas onze e meia, meia-noite, no SBT, hum? É. Vamos a outro assunto? Vamos às notícias do site Ovo Chico. Novelas foi tema do Globo Repórter? Paixão nacional, as novelas encantam brasileiros de todas as idades. O tema do Globo Repórter de sexta-feira dia nove foram as novelas. O programa fez um resumo dos maiores sucessos da Globo e entrevistou grandes atores que fazem parte da história da teledramaturgia brasileira. A primeira metade do programa foi centralizada no Projac, Centro de Produções da Globo. Foram mostrados as cidades geográficas, os centros de figuração, efeitos especiais e bastidores de filmagens e grandes acidentes. A reportagem fez questão de mostrar como tudo é grandioso e informou, por exemplo, que o Projac é o maior centro de produções de novelas da América Latina e que a figuração possui cerca de 150 mil peças em roupas. A segunda metade do Globo Repórter focou nas cenas memoráveis e novelas que marcaram a época. Mas o melhor foi o desempenho dos atores como Francisco Oco, Região Duarte, Tony Ramos, Laura Piso, Lima Duarte e Maíra Teira. Tony Ramos fez questão de frisar que a novela é uma grande identidade nacional e os fatos provam que o ator está certo. Os índices de audiência da televisão alcançam o pico dos olhos das cenas de novelas e os espaços para publicidade e merchandising são mais caros nas tramas televisivas. Não tem como negar. Goste ou não, novela é uma paixão brasileira. Foi bonito ver a emoção de Tony Ramos quando ele contou sobre a filmagem da cena em que contracionou com Lima Duarte e Laura Cardoso encaminhando as índias com seu personagem e descobriu que Lima Duarte era seu pai. Tony Ramos foi às lágrimas. Emocionante, também foi ver a religião do arte dizendo quais eram as cenas mais memoráveis para ela. A atriz situou as cenas da troca de bebês, da novela por amor e a noite de núpcias em Rainha da Sucada. Lima Duarte, que segundo ele foi o primeiro vilão na novela do Brasil, falou de Rock Santelo, a primeira novela ser proibida pela censura da ditadura militar. Aos 10 anos, Lima Duarte volta com a nova Rock Santelo e quem diria. Regina Duarte brilhou no papel de Viva Porcina. O grande empresário das comunicações no Brasil e presidente da Globo na época, Roberto Marinho, chegou a assistir o primeiro capítulo ao lado de Bonho. Uma falha importante da reportagem do Globo Repórter foi a omissão com as novelas da Esteban e de Mancheche. Dona Beija, Pantanal e a história de Ana Rádio Zé Trovão marcaram a época e também fizeram a história da armatografia brasileira e a Globo pecou em não falar sobre esses sucessos. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, MC Leocinho pence o processo e o programa do SBT deve sair do ar. A emissora utiliza o nome se ela dança o seu danço sem autorização. MC Leocinho, autor e intérprete da música se ela dança o danço e entrou com o processo na justiça contra o SBT para proteger seus direitos pelo título de sua música que é utilizada para a emissora e por um homônimo. Além disso, o cantor reclama que a empresa do Silvio Santos também faz uso da própria canção na abertura da atração sem permissão. A emissora já perdeu um processo para não pagar os direitos do jingle Silvio Santos vem aí. A 15ª para 2º de janeiro é um vitório que o processo decidiu na tarde de quinta-feira já 15 pela proibição de desveicular o programa. Um representante mais vogado em Silvio Zinho acompanhou o oficial de justiça e a emissora já foi citada em intimidade. Caso a emissora não é retida ao programa conforme decisão em liminar estará sujeito ao pagamento de multa no valor de 500 mil reais por cada programa exibido. Revoltado, o cantor disse que ficou surpreso com o programa ter ido ao ar e se tem se lesionado por ter o seu direito de infringir. Eles só não usaram a minha canção na virtude na chamada de policiais do programa como também fizeram notificações novas versões e novos versões e no meu consentimento. Isso sem falar que usar o título da minha obra para dar um programa apropriando se for a minha marca vindo a se beneficiar um lateralmente de Zabato. O programa se ela dança é o dança e aí subiu o SBT às quartas-feiras oito e fins da noite. Por causa da bela reportagem do Instituto Fuxi, o SBT informou do Instituto Fuxi, do Instituto Fuxi,